O Ministério das Finanças francês disse que Paris apreendeu nesta quinta-feira o Yacht Amorevero, de propriedade de uma empresa ligada ao oligarca Igor Sekin. O russo é CEO da gigante petrolífera Rosneft e considerado pela União Europeia um dos conselheiros mais confiáveis e próximos do presidente Vladimir Putin. Ele foi sancionado pelo bloco no início da semana, na série de represálias contra a invasão de Moscou à Ucrânia. Realizada por agentes alfandegários, a apreensão ocorreu durante a madrugada em um estalete em La Ciotá, após uma revista de várias horas. O convés principal do Yacht, de 86 metros de comprimento, pode ser transformado em aeroporto. A embarcação chegou a La Ciotá em 3 de janeiro e ficou imobilizada nos estaleteiros para ser reparada até 1º de abril. Este é o terceiro navio interceptado pela França como parte das medidas de retaliação tomadas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.